E aí, gente, olha, no vídeo de hoje nós vamos falar de moda e eu tô aqui na C&A, dá um giro? Pra mostrar pra vocês sobre a tendência inverno 2017. A gente vai ver o que tá em alta aí, as coleções aqui da loja, tá? E tudo que tem a ver nesse universo da moda agora pra o inverno, que são roupas lindas, maravilhosas, pra essa que é a melhor estação do ano. Vamos lá? Gente, olha isso. Não, um arraso, gente. Xadrez, né? Xadrez que nunca sai de moda, tá? Isso aqui, gente, é um short. Parece uma saia, mas é um short. Tem essas tivelinhas aqui, ó, do lado, dando um detalhe. Essa peça, ela custa R$ 79,90, tá? Tem tudo a ver com a instação. Jaqueta jeans, né? Que tem tudo a ver com o friozinho. Essa aqui tem uma plumazinha aqui na gola. Tá vendo? E vamos de mais coisa. Molhado, tá super em alta, né? A tendência desse inverno 2017. Aqui a gente tá encontrando ele em forma de bode, mas você pode comprar em vestido, calça, saia, short, gente, em tudo, tá? É o viludo molhado. Casacos, manga comprida, óbvio, de qualquer textura. Saia jeans, não, para tudo, né? Tudo a ver com uma camisetinha, cardigan, casaquinho, né? Jeans é a peça crucial, né? Peça chave de qualquer guarda-roupa, qualquer estação. Mais vestidos. Esse aqui é um estilo um tubinho, tá? Reto. Cai muito bem com uma bota over. E assim, ó, um estilo mais camussa. Tá lindo esse aqui. A cor caramelo também. Estampa de personagem, né? Que continua em alta. Mickey. Tem diversas estampas. Mickey, Minnie, Pato. Pra jola e por aí vai. Gente, saia de couro. O máximo, né? Pra você usar com bota. Com meia opaca. Meia fio 80. Meia arrastão. Tudo de bom, né, gente? Não, gente. Para tudo. Ó essa saia de franja. Bem estilo country. Ó, pra você usar com bota, gente. Que coisa maravilhosa. Bota country. Bota cano médio, curto, longo. Ó essa aqui também de botões. Ela é toda com botões na frente, ó. De atacar. Botões de pressão, tá vendo? Um viludo tipo uma camussa, tá vendo? E ó, como maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. É muita coisa boa. Ah, em promoção. R$ 59,90 o preço dessa saia. Deixa eu ver se essa aqui tá com preço também. R$ 49,90 o preço dessa aqui, ó. Gente, tá uma rasa. E essa aqui eu me apaixonei. Outro tom que tá super na moda. O verde exército, né? Que é esse verde puxado pra aquele tom camuflado. Tá lindo. Esse verde vocês encontram em diversos tipos de peças. Jaquetas e por aí vai. Gente, já que tá falando de moda, vamos mostrar as bolsas também, né? Eu sei que era só sobre roupa, mas vê que coisa linda. De franja. Combina com aquela saia que eu mostrei nesse instante. E ó, essa daqui. Minhas bolsas estilo mochila. Deixa eu ver o preço dela, ó. R$ 149,99. E essa aqui, R$ 139,99. Ai, gente. É muita coisa bonita. É muita maravilha. Ah, já dinheiro, gente. Pra comprar tanta coisa. Vamos ver se tem mais coisas. Casaquinho do Mickey. Que fofo. Ó. Jaqueta linda. Eu encontrei aqui, gente. Tudo a ver com a instação. Ela é destroyed. Tem aqui, ó. Toda rasgadinha. E o que é melhor, ela é de personagem, ó. Da Mulher Maravilha, né? Que tá o filme, lançamento do filme novo nos cinemas desse ano, ó. Tá vendo? Que mara essa jaqueta. Outro estilo. Jaqueta aqui, ó, gente. Bem chique. Essa aqui, ela abre. Tá vendo, ó. De cima até embaixo. Você pode usar ela fechada e pode usar ela aberta também. Tá vendo? Tem outra aqui, ó. Estilo couro. Tá vendo, ó. Ai, gente. Maravilhoso, né? Ó só. Que massa. O vestido xadrez. O xadrez bem largo. Tá vendo, ó. Ele tem um detalhe aqui, ó. Na perna. Pra você que faz um estilo assim, né? Mais clássico. Tá vendo? Mas que não pode ficar de fora da tendência. Olha só que vestido lindo. Eu encontrei aqui, ó. Tá vendo? Branco com preto. Ele custa R$ 129,90. Que lindo esse vestido. Essa saia. Estilo cobra, tá? Mas aparenta ser de couro, mas não é, gente. É de uma malha, tá? Tá vendo? Até elástica ela. Ela não é de couro, mas aparenta ser. Entendeu? Muito linda a saia. Tá por R$ 89,99. Mais uma saia que de longe aparenta um couro, mas na verdade não é. Ela é um tecido elástico também e que tá super na moda, tá? Super combina com a tendência, com a estação. Tá vendo? E assim, gente, a gente vai se despedindo do vídeo de hoje, né? Vou dar mais uma olhadinha por aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Essas peças você encontra nas lojas C&A de todo o Brasil. Olha que chique. E vamos se... Beijo pra vocês. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Obrigado.